O Sereste, Centro Regional de Referência e Saúde do Trabalhador e a Polícia Militar realizaram na tarde desta sexta-feira uma blitz educativa no posto de fiscalização, distribuindo panfletos para os motoristas sobre os cuidados que eles devem ter durante a Copa das Confederações. A importância é muito valiosa pela Copa das Confederações, muitas pessoas vão estar indo para os jogos e a gente está orientando os trabalhadores e todos aqueles que vão, os cuidados que devem lá. Porque às vezes chega lá, é momento de alegria, é momento de emoção e esquece da segurança que deve ter também num campo de futebol. Sábado tem início a Copa das Confederações do Brasil, um período de diversão e alegria, mas sem descuidar da saúde e da segurança. Nessa data estamos realizando uma blitz educativa com distribuição de dicas de segurança para o trabalhador. Estaremos agora num período de 15 dias de diversão, descontração, porém não podemos esquecer da saúde do trabalhador. As dicas são fazer a revisão do seu carro antes de viagem, tomar cuidado naquilo que leva as bagagens também, bagagem solta pode correr um grande risco, o cuidado especial e lá também se levar os filhos, cuidado com o sol, cuidado com o que toma, a higiene, isso é muito importante.